Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje eu estou aqui com o Jorge Rui, fala aí Jorge Hoje ainda vai invadir uma mansão que tem ali, bora lá Jorge? Aquela mansão lá, epa Creeper! Peguei, bora lá Caraca, quase caí no buraco Quase deu merda já, mal cheguei na mansão, ela ia dando merda Deixa eu matar essas vacas aqui pra pegar mais carne, ela não sabe quando que vai sair de lá Ainda mais eu que estou com 300 picareta na mão aqui Na mão não, mano, Vitale Olha aí, a mansão aqui E depois que nós invadir, matar tudo, né Jorge? Pega a mansão pra nós, né? É Acho que vai bater bastante O bioma é grande Quase infinito Eu não falo que é infinito porque não é Acho que é pra cá Eu acho que é por aqui, velho Aqui, eu acho que é aqui A entrada é aí? Usei a cabeça Agora, com cuidado Cautela é pouco É muito pouco Muito cuidado Aqui é onde que tem mais bicho Cuidado com a bruxa A bruxa também, tá? Aqui tem a bruxa Tem um village Esse tem o valor de um village zumbi com a espada Bate nele Bate nele, Jorge Bate nele Espanca ele Eu joguei ele pra sair de você Tem um baú aqui, ó, seu burro Tem muitas árvores de... É, não me interessa também Tem ninguém não, pô, bate Achei um baú Tem porra nenhuma Enquanto você tá pegando Eu vou pra outro local Lá pro outro lado Volta tudo Se não eu puder Colocar tocha Pra não nascer mais Vai ter um bicho aí, quer ver? É perca de tempo Não é na parte de cima, não? Ai, cara Eu quase morri Bora devagar Não vai Vai olhando pros lados Eu fiquei com um Eu fiquei com um Velocinho, velho Outro, Lio Outro, Lio Eu não soube 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 Nossa, achei maçã de ouro Achei maçã de ouro, velho Achei um colete de ferro De malha, na verdade Achei um colete de ferro Tem um zumbi doido, você tá correndo de um zumbi doido Oi? Tem um creep ali, tem um creep aí Bate e engata a marcha ré Pronto Tem um zumbi aí Zumbi com nós não dá nem graça Nós mata e dá risada Vamos pra cá Eita porra, agora fudeu de vez Ai 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 Ele ficou preso Otário Eita porra, fudeu de vez Eu tô indo aí correndo Fudeu de vez galera Fudeu galera Fudeu galera Eu tô preso Otário Cheguei perto Nossa Quase 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 Tá de noite Tijol Agora fudeu de berg Agora fudeu de vez Viu que morrendo de fome Só de correr esse cantinho aqui A fome já Tá 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 em que dificuldade? Tá no difícil Ou tá no normal, velho? Não dava pra acuar Ele me bateu de longe, doidão Ele é hack É hack, é hack, é hack muito Eu tava com a armadura essa burra Eu tava com a armadura essa burra É de malha esse aí, não presta porra nenhuma Animal Tirou, tirou nada, isso aí só me deu um hit Só me deu um hit e eu fui pro pau Ai ai Cadê minha esponja? Eita cuzão Olha que coisa É meu chão, velho Meu negócio Melancia Cadê os bagulho aí? Tem mais, falta mais coisa aí Ah, minha espada tá aqui Minha carne Minhas carnes Cadê? Vai que a minha fome tá fudida aí Manda carne aí minha Ai, bife, meu Tem mais uma Tinha mais um tipo de carne Não era só essa aqui não Era uma branquinha Isso Isso Pronto Bora procurar Porque Deu B.O. Eu mato! Tem uma bruxa onde, velho? Agora vamos pro andar de cima né? Aqui nós é do do mínimo As picareta minha né? Bora lá pra cima agora Devagar Pra fome não atacar Então Você vai correndo Subir de boa Subir de boa aqui Subir na boa Tranquilo Bora devagar Tranquilinho De boa De boa De boa Como quem Tá precisando de apanhar Ainda vai apanhar mesmo um bicho ali na frente Ele é o bicho Ele é o bicho Tem nego aí Tomamo no cu Esse bicho é o cão Olha o outro ali Vai, atrai ele pra ele Pra pegar pelas costas Esmeralda Esmeralda Galinha, velho Essa galinha tem um negócio lá em cima Tem pedra aí? Que essa galinha tem um negócio ali em cima Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Tem um balão aí em cima na cabeça dela Me dá aí Bora subir, me dá pedra aí Ou você sobe Terra, me dá terra Pronto Só daqui ó Só daqui ó Ah, fila da rapariga Só daqui ó Ué, meu amigo abriu um dia Tinha um... Um baú aqui em cima, velho Ué Aaaa Ah, vou vazar, perdi o meu tempo aqui não. Tô engaçando meu tempo aqui, eu tô. Depois nós vamos pegar essa mansão pra nós. Cadê? Ei, caralho, fudou de vez. Corre, velho! De novo? Puta, corre, velho, teu bote! Corre, corre! Tá, pô, velho! Fudeu! Não vai ter que ir em mim o dedo seu, velho. Eita, eu que me foda, velho! Porra, velho! Caralho, porra, eu que sempre me foda. É o que sempre me foda. É bem assim. É, até eu chegar aí já tá de noite aqui, vai ter muito creeper no caminho aqui pra me impedir. Tomar no cu, é só eu que morri duas vezes. Não tome cuidado, eu fui te ajudar, eu acabo me fudendo. Tá, pô, eu não ajudo porcaria nenhuma. Deixar você sozinho lá. Você tava tomando dano. Pra mim, você tava tomando dano. Pra mim, você tava tomando dano. Pra mim, ele bateu e você se veio pra trás. Um deles deram, pô, o que mesmo foi o machado? Um deles deram, pô, o que mesmo foi o machado? Um machado. Deixa eu organizar de novo meus bagulho aqui, porque fudeu tudo aqui. E acaba... Meu capacete foi pro pau. Cadê você? Cadê você? É por aqui, galera. Aqui. Ah, tem uma subida pra cima, doidão. Morreu. Puta, Jorge. Tem um bicho aqui, doidão. Ah, morri, velho. Vai tomar no cu. Ah, se fuder. Não vou mais pra lá, não. O bicho ficou me seguindo toda hora, velho. Mesmo eu correndo, velho. Que bicho escroto. O primeiro item lá é meu, velho. Os primeiros. O meu tá embaixo, tá logo na subida. É, eu acho que esse negócio de pegar a mansão foi péssima ideia, né? Tipo, eu correndo aqui lá pra pegar os itens e já fico com fome. Eu sei. Eu sei. E o bicho tá lá perto dos meus negócios, tá ligado, né? Não é assim na rua. Tá bem aqui meus vídeos. Olha aqui, Dani. Sai, corno! Sai, corno! quer que eu pego essas coisas e saio correndo daqui cara você tá lascado com esses bichos você foi falar muito você foi falar muito que ele tá correndo atrás de mim você se lascou ó esse bicho aí tá muito estranho velho nunca vi um bicho corre atrás dos outros não os outros normalmente vaza e meus itens tava ali ele fica perto dos meus itens sabendo que eu vou voltar lá na pilantra na verdade que tomou pra você eu saio correndo aham vai lá buscar que não vai vazar fora eu não vou ficar aqui mais nenhum minuto deixa a casa dele ele quer a casa pra ele só outra hora né volta ô burro eu sei se você já tinha subido pra cá tem mais um vinho aí deixa eu botar um negócio de terra aqui eu vou fechar essa porta aqui pra ele não vir pronto agora eu quero ver ele sair daí aonde que tiver aonde que tiver isso ai não é fechado oi peraí manhã eu tô ocupado pegar todas essas pólvora ai ó os trigo a semente a planta bora fazer o plantio quer ir pra casa agora ou aprofundar mais só tem mais três espaços só só tem mais três espaços só cara eu vi um local ali que você não queira entrar lá velho o bagulho vai ser raro vai entrar ali é tipo um ringue voltei aqui galera é que deu eu tive que dar um pop por causa que caiu minha internet não foi jorge não foi jorge não foi jorge então eu quero te desligar essa música aqui que você ta aonde jorge jorge você estar aonde eu tô aqui dentro da mansão ainda vou vazar fora aqui vou cascar fora vamos vazar fora depois eu não exorto sim logo galera pegar essa mansão pra nós né sim logo galera pegar essa mansão pra nós né olha como que ela é um clipe acabou de subir a escada aonde que eu desci velho ainda bem que eu tinha saído de lá né o que eu ia me pegar ali na porta tá ali a lascarna vou vazar pra casa peguei os itens lá que tem tudo lá e casca fora agora cuidado pra não quebrar a perna ai caramba vai precisar se armar mais pra depois ele tentar de novo né matar aqueles outros bichos lá ué mas pra mim a minha pegou umas coisas da hora lá eu morri umas duas vezes mas chegamos na minha casa vou guardar tudo aqui ó tudo que eu uso esmeralda os bagulho aqui tudo ai maçã de ouro deixa isso ai caraga deixa isso aqui pão semente isso aqui e as tochas e as picareta que eu não vou minerar agora só ficar com isso mano qual cama o que você ta falando não essa aqui é minha essa aqui que é minha Jorge aqui ó essa é do Brian Brian não pensa não então vamos terminar esse vídeo aqui vem cá Jorge vem cá fora Jorge aqui aqui do meu lado aqui aqui do meu lado e aqui eu vou ajudar com aquela parte lá boa então é Isa esse foi o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever se inscreva ai no canal de joias que vai estar na descrição ai deixe seu like falou galera fui